Vai correr a Maratona Internacional de João Pessoa 2024? Então faz o seguinte, se liga a partir de agora nas dicas dos percursos e todas as informações importantes da prova. Vamos lá? Fala, corredores, tudo bem? Tá chegando a hora de mais uma edição da Maratona Internacional de João Pessoa. Próximo dia 4 de agosto de 2024, eu estarei junto com vocês correndo essa prova lindíssima, a maratona mais arretada do Brasil. E qual dessas provas você vai correr, hein? Os 5, os 10, os 21, os 42 quilômetros e de onde você vai para correr essa prova? Coloca nos comentários aí que tá chegando a hora, hein? Então, meus amigos, se ajeita no sofá que tem muita informação importante a partir de agora, assista esse vídeo até o final. Mas antes, dá aquela moral pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, confere se o YouTube não tirou a sua inscrição. Dá trabalho pra fazer, ajuda a gente aí. E compartilha esse vídeo com os amigos que vão correr alguma das distâncias das provas. Vamos nessa? Começando então pela entrega de kit. Coloca na tela aí. A entrega de kit será nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Sendo que nos dias 1 e 2, das 10 da manhã às 8 da noite. E no dia 3, sábado, véspera da prova, das 9 às 18 horas. No supermercado Matheus, do Altiplano, em Cabo Branco. Informação importante, pra retirar o kit, se for pra você que é o atleta? Documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira de habilitação, e o comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento. Agora, se você for retirar pra terceiros, precisa da cópia do documento oficial com foto do atleta, cópia do comprovante de inscrição, e a autorização pra retirada de kit. A autorização você consegue tirar lá no site da prova, onde você fez a sua inscrição. Acesse o site, tem lá um modelo, você baixa, a pessoa assina, e você que vai retirar pra terceiro, leva essa autorização pra não ter nenhum problema. Local da Arena, lá onde vai ser largada, chegada, festa, tudo que vai acontecer, principalmente pra você, que é de fora de João Pessoa, nunca foi correr essa prova, tá vindo de fora, não sabe onde que fica? Atenção, hein? Coloca na tela aí, tira a print, manda pros amigos. A Arena fica no centro de convenções de João Pessoa, na rodovia PB008, quilômetro 5, sem número, no polo turístico em Cabo Branco. Anotou aí? É muito fácil. Quando você chegar, ou se você já sabe onde você vai ficar hospedado, coloca lá. No GoMaps, centro de convenções, lá de João Pessoa, que você já vai ver, inclusive, a distância do local onde você vai estar hospedado, pra poder calcular tempo, pra poder ir pra largada e não chegar atrasado também. Inclusive, lá na Arena, vai ter uma festa ao longo de toda a manhã. Chame os amigos, parentes, pra poder assistir largada, assistir chegada, participar da festa, porque realmente é uma festa. Falei de largada, né? A largada e a chegada é lá na Arena, no centro de convenções. Coloca na tela aí os horários das largadas das provas. Muita atenção, hein? A abertura dos portões, inclusive, da Arena, é a partir de 3h30 da manhã. Então, pessoal que vem de excursão, dá pra chegar tranquilo. A largada da Maratona Elite, a partir de 4h30 da manhã. A largada da Maratona Geral, 4h36 da manhã. A largada da Meia Maratona Elite, a partir de 5h15 da manhã. A largada da Meia Maratona Geral, a 5h16 da manhã. A largada PCD não cadeirante e cadeirante dos 5km, a partir das 5h50 da manhã. A largada do 5k Elite, a 5h51. Os 10k Elite, também a 5h51. E a largada geral dos 5 e dos 10, a partir das 5h51. Vai ter uma diferenciação, com certeza, nesses horários, a cada largada direitinho, principalmente dos 5, dos 10, da Elite e do geral, pra ninguém atrapalhar ninguém. Mas se baseie por esses horários, tira a print, anota, inclusive, chegue pra largada antes da largada da Maratona. Ou seja, se programe pra estar lá no centro de convenções antes das 4h30 da manhã, porque vai ter fechamento de rua, então, principalmente você que é de fora de João Pessoa, pra não ter problema e não chegar atrasado pra largada. Combinado? Então, se programe pra chegar lá antes de 4h30, pra chegar tranquilo, pra ir no banheiro tranquilo, fazer um bom aquecimento, é melhor chegar antes com calma do que chegar atrasado, não é mesmo? Inclusive, quem for de carro de aplicativo, não deixa pra pedir o carro na última hora. E se você for de carro particular, lá tem um estacionamento bem grande, dá pra parar um monte de carro, mas chega cedo. Tempos limites das provas. Coloca na tela aí. Tempo limite da Maratona, 6h a partir da largada, com o ponto de corte no KM31. Ou seja, o atleta tem que passar do KM31 antes de 4h30 de prova, senão vai ser eliminado da prova. Meia Maratona, tempo limite de 3h, 10k e 5k, tempo limite de 2h, mas todos esses tempos a contar a partir da largada de cada distância. Certo? Vai ter guarda-volume, Silvio? Sim, vai ter guarda-volume, assim como teve no ano passado. Inclusive, minha dica é leve roupa seca pra poder curtir a festa depois, porque é uma festa. E principalmente, maratonistas e meio-maratonistas levem um chinelinho pra poder ficar tranquilo ali, tirar o tênis molhado e poder curtir a festa e descansar o pé. Combinado? Bora falar, então, dos serviços de cada prova. Água, banheiro, isotônico. Coloca na tela aí a partir da prova de 5km. Prova de 5k. A prova de 5k tem água próxima ao KM2,5, ali perto do retorno, e isotônico na chegada da prova. Prova de 10k tem 3 pontos de hidratação. Próximo ao KM2,5, próximo ao KM5, próximo ao KM7,5. E no final também, isotônico e aquele pós-prova do jeito que a gente gosta. Meia-maratona também, na média, a cada 2,5km, tem água. Então tem água no KM2,5, no 5, no 7,5, no 10, no 12,5, 15, 17,5, e claro, na chegada. Além de um ponto de isotônico no meio da prova, no KM12,5, e na chegada. Aquele pós-prova do jeito que a gente gosta. Vamos agora para a prova principal, para a maratona. Aproximadamente 16 postos com água. A cada 2,5km tem água na prova dos 42km. Além de pontos de isotônico, no 12,5km ao KM21 e ao KM34. Além disso, banheiros próximos aos retornos de cada prova, além de ambulâncias ao longo do percurso. Viram só? Anota, tira a print para poder montar a sua estratégia e saber onde vai ter água, onde vai ter isotônico. Água, na média, de 2,5km em 2,5km vai ter água. Certo? Previsão do tempo. Bem, esse vídeo está saindo duas semanas antes da largada, mas já dá para ter uma noção. A temperatura hoje, olhando hoje, a gente vai olhar mais para frente, o ideal é olhar próximo da largada. Só para ter uma noção, a temperatura vai variar olhando hoje, entre 23 e 28 graus. Tem uma chance remota de chuva, mas tem. O ano passado não choveu, mas fico alerta. Não pule os postos de água, beba água em todos eles, filtro solar, viseira e óculos. É muito importante. João Pessoa é a cidade onde o sol nasce primeiro. Pode ser que chova, mas não conta com a chuva, certo? Vamos conferir essa previsão mais próxima da prova, mas já vai preparado para ter um solzinho. As largadas vão ser ali no amanhecer, principalmente se a maratona vai largar ainda de noite, mas ao longo da prova o sol vai saindo. Então se prepare para usar filtro solar, viseira, óculos e não pular os postos de água. E o vento, Silvio? Bem, eu pude ver com meus próprios olhos o vento na posição da ida de cada prova está a favor. Já na volta o vento está contra, principalmente na meia maratona e na maratona. Então, a minha dica é guarda energia para a segunda parte da prova porque se entrar o vento que entrou o ano passado você vai ter que fazer um pouquinho mais de força. Então, ó, guarda as energias aí para o retorno na prova porque se entrar o vento vai ser contra. Anotado? Vamos então agora falar sobre as dicas dos percursos das provas. Todas as provas tem alguns pontos de sobe e desce. Depende muito de como você treina se você está acostumado com ladeira então assim dependendo você não vai nem sentir. Agora se você só treina no plano aí meu amigo minha amiga respira aumenta a passada e vai que vai. Principalmente na meia maratona e na maratona tem um ponto de subida bem interessante. Coloca na tela aí as dicas dos percursos a partir da prova dos 5 quilômetros. Mapa da prova de 5 quilômetros na tela. É, o percurso de 5K é bem tranquilo ele fica basicamente no entorno do centro de convenções e ele vai ter ligeira descidinha e uma subidinha mais ou menos na metade da prova para o final para poder dar aquela animada legal para chegar bem dentro do centro de convenções de novo. Prova de 10K saindo do centro de convenções segue pela rodovia PB008 até mais ou menos a altura do posto federal volta pelo mesmo percurso só que do outro lado e aí tem alguns pontos dependendo de como você treina você não vai nem ver mas tem que te informar alguns pontos de subidinha próximo ao KM 2,5 próximo ao KM 4 próximo ao KM 5,5 e a subidinha maior próximo ao KM 7 já sentido chegada da prova vamos agora para a meia maratona sai do centro de convenções segue pela rodovia PB008 até o farol do Cabo Branco e a partir daí meus amigos é só praia a nossa direita a gente vai pegar a praia e vai fazer o retorno lá quase no final da praia do Cabo Branco volta por todo o percurso que a gente foi pega a praia de novo passa pelo farol pela rodovia PB008 para chegar de novo no centro de convenções mesmo esquema do 10K subidinhas leves KM 2,5 no 4 no 5,5 no 6,5 agora no KM 13 é uma subidinha bem puxadinha tá são 400 metros de subida e a subida mais íngreme da prova passou aí dá aquela respirada pra poder chegar logo tem outra subidinha pequena no 15 no 17 pra poder chegar tranquilo de novo no centro de convenções e agora a prova principal mapa na tela da maratona sai do centro de convenções e segue pela rodovia PB008 até o farol de Cabo Branco daí pra frente é correr com praia à direita vai passar pela praia do Cabo Branco o busto de Tamandaré aquele letreiro bacana do Eomo Jampa tem que tirar a foto padrão ali e vai seguir beirando por praia de Manaíra Bessa até fazer o retorno mais ou menos na altura de Intermares vai voltar tudo Intermares Bessa Manaíra Cabo Branco até chegar de novo lá no centro de convenções onde foi a largada também é o mesmo esquema da meia maratona algumas subidinhas inclusive são as mesmas subidinha no 2,5 no 4 no 5,5 vai e volta aí meus amigos é a mesma recomendação KM35 da prova é a subida mais íngme da prova tem 400 metros de subida pra quem tá vindo do plano qualquer subida é subida então mesma recomendação dá uma segurada respira fundo porque ainda faltam alguns quilômetros pra chegar então dá uma andada bebe uma água se for o caso não vai forçar a máquina porque ainda tem outras subidinhas pequenas no 36,5 no 38 e no 40 anotaram as dicas? quer conhecer melhor a prova? vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da cobertura da prova do ano passado eu já corri essa prova ano passado fiz a meia maratona é uma prova muito bonita é um percurso espetacular então você vai conseguir ver tudo que tem na prova já vai tirando as suas dúvidas onde sobe onde desce que os percursos são os mesmos do ano passado então assista estude porque vai cair na prova e eu estarei correndo novamente a meia maratona esse ano vamos juntos? tá chegando a hora hein? alô meus amigos de João Pessoa vai ser um prazer imenso rever todos vocês são vários amigos que moram em João Pessoa pra fazer essa festa linda e tá chegando a hora contagem regressiva então ó compartilha esse vídeo com os amigos pra poder pegar as dicas os percursos informações pré-prova e claro acompanha o site da prova o Instagram da prova o regulamento da prova e o nosso Instagram também que vai ter informação atualizada próximo da prova certo? gostou do vídeo? deixe seu like compartilha com os amigos compartilha com todo mundo que vai correr a maratona de uma pessoa ou que quer correr a prova no ano que vem pra já ir conhecendo prova lindíssima dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse informação pré-prova você só vai encontrar aqui dica do percurso como chegar nas provas tudo que você precisa saber é só aqui no quilometragem ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha nas mídias sociais tudo é quilometragem sempre com K YouTube Facebook Instagram Tik Tok Strava tudo é quilometragem e não vai embora não tem dois vídeos aqui são mais de 750 vídeos no nosso canal pra você poder assistir fazer uma maratona quilometragem e ó dica de prova dica de percurso informação pré-prova review de produtos como vários tênis tem aqui no nosso canal dicas de treinos e tudo sobre corrida você vai encontrar aqui são mais de 750 vídeos não vai embora não assista vários aqui no nosso canal João Pessoa tô chegando hein e até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau